E olha, gente, em Presidente Prudente teve mudança no trânsito em uma importante via ali próximo ao Parque do Povo, viu? No primeiro dia útil da alteração, muitas opiniões divididas. Vamos ver? Quem descia por esta rua, a Roberto Simonsen, podia fazer inversão à esquerda e continuar a testa rotatória no Parque do Povo. Com a alteração, esse trecho virou mão única para quem sobe. Agora, é possível somente pegar a direita em sentido único. Já para quem vem da Rua Belo Horizonte e cruza o Parque do Povo, são agora três pistas que sobem até onde havia uma pequena rotatória. A alteração, segundo a Secretaria de Mobilidade, em Presidente Prudente, vai facilitar o fluxo de veículos. No estudo que nós fizemos, 90% dos veículos, eles sobem aqui em sentido Casa dos Médicos, Parque do Povo mesmo, tá? E 4% a 5% desciam. A maioria das pessoas que estacionam aqui, porque vai caminhar no Parque do Povo e tal, isso a gente sabia que utilizava. Então, foi preciso fazer esse estudo, né? No canteiro que substitui a rotatória, a Secretaria de Obras informou que ainda vai fazer uma modificação para a drenagem da água da chuva. Este é um local bastante movimentado por conta de uma universidade e de duas escolas. Vai ficar mais longe, a gente sempre está frequentando aqui, entendeu? A gente vai ter que dar a volta por lá ou por baixo, entendeu? Então, isso aí não vai resolver nada. Isso aí só vai piorar a nossa situação. Eu via muita gente passando nessa rotatória, antes de ter essa rotatória, sem dar seta. Eu levava muito susto no trânsito. Eu acho que agora vai ajudar. Tem muitos lugares muito críticos. A cidade está aumentando, aumenta a frota de veículos, né? Mas as ruas ainda continuam as mesmas, né? A dimensão delas. Então, está precisando de ver se essas melhorias realmente são práticas. Se forem, serão bem-vindas, é claro. A mudança faz parte de uma série de intervenções no trânsito em Presidente Prudente. Uma delas foi a instalação de semáforos na rotatória do Jardim Monte Alto, na Zona Sul, um dos principais acessos da cidade. Os equipamentos já têm data definida para entrar em funcionamento. A previsão nossa é que dia 14, agora de junho, ela já passe a funcionar. Nós vamos agora, durante essa semana, a nossa equipe técnica estará... Nós estaremos ali concluindo a parte de recape e sinalização e até o 14 de junho a gente já funciona ela.